Aí ó, vocês deram 15 mil likes, então vai ser o sorteio dessa manivela aqui ó, ó o que eu voguei aqui hoje rapaziada, é o seguinte, o sorteio dessa manivela, pra você participar, faz o seguinte, já compartilha esse vídeo agora, lá no seu whats, no grupo de whatsapp e também no facebook e comenta aqui ó, tô participando, comenta aqui agora, tô participando, beleza? É lá rapaziada, participa aí hein, não esquece do likeinho, ó, Essa aqui é muito rapidona rapaziada, já pensou você com a dessa moleque, ó? Da hora, é nóis, vamos pro vídeo agora, já tem uma ali no alto, ó a sacolinha, ó o relo do sacolinha, descarrega, descarrega, será que sacolinha vai? Ai, vai daqui a senha, descarrega, 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 O meu foi, o seu foi? Ah, o seu foi, tá flutuando ainda, Olha aqui, vai lavar a trave, vê se você pega, tem um rostinho lá atrás que vai parar, ali ó, erguei no outro, ó, Você vai deixar a bela em cima, Ihuuu, erguei no outro, que é ganhete, Não tem rabiola, amiga? É, né? Não tem rabiola? Eu tenho, cadê? Aí ó, aí ó, ó o relo dos verdinhos aqui em cima de casa, galera, Eu não tenho rabiola. Vixe, vai tacar, Vixe, daqui fugiu, Fugiu lá perto da lua, ó, tá perto da lua, Cadê o outro? Tá na linha, Fugiu na rabiola, Fatiou a rabiola. Ai! Foi? Foi os dois. Foi os dois? Foi os dois, mano, acredito, velho. Ó esse rosinha aqui que da hora, Mas ele tem chicote, Ó o chicote dele lá, ó, Tem esses dois, ó, É o que eu vou mandar pro alto, rapaziada. Já tá no grau, Ó a rabiolinha dele da hora, fi. A rabiolinha dele tá legal, no grau, ó. Ó. Fica aí, rapaziada. Já vem aqui que daqui a pouco, É o sorteio da carretilha, hein, moleque. Carretilha lá, ó. É nóis. Logo, logo vai ter essa outra aí. Pega essa aí, Barça, mostra isso aí. Essa aí, ó. Ó o sorteio. Roda ela aí, Barça. Ih, olha aquele dois, É da hora. Fechou. Só vai logo, mano. Flor de barriga, mano. Nossa, não sei se eu tiro o relo agora, Agora eu sou o nosso, É sério, Barça. Rapaziada, Acompanha aí daqui a pouco, hein. Quem será o ganhador, hein. Já participa do outro sorteio, hein. É nóis. Por que é essa? Vem cá, Barça, vem, 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 Barça. Ó o cara já entrando no meu lá, o cara já entrando no meu lá, ó. Vem cá, Barça, vem cá, Barça. Vou pegar minha mão, cara. Vou pegar minha mão aqui. Tá pegando o pepão da hora? Tá. Mano, tá muito vento, véi. Eu tinha que deixar um espacinho lá na frente, mano. Será que dá tempo do Abaça aí fazer isso? Ou não? Ele já tá vindo no meu. Trava aí, já vou tirar ela aqui mesmo. Olha ele vindo. Nossa, mano, ele quer caçar, ele quer passar o chicote. Olha o de baixo lá, Barça. Tá gravando de baixo? Tô. Olha que cagulé, ele quer passar o chicote, mano. Olha lá, quer passar o chicote. Que filha da mãe, mano. Tá pegando os dois, Barça? Tá. Os três. Já vou desembicar no outro. Ah, vou tomar ela agora, mano. Se eu for no outro, eu tomo um relo. Nossa, fatiou a rabiola do outro. Ah, o meu vai. Foi, mano. Cê é louco, cagulé. Não vai lá, Barça. Ai, mano, não vai cortar. Ih, eu quase comeu. Eita, pega. Bote, velho em mim. Bote, mano. Bote. Vai estourar a linha. Grava aí, grava aí, grava aí. Ó, tá vindo na minha mão, ó. Ó, desse jeito, ó. Desse jeito, vindo na minha mão. Filha da mãe, mano. Ó, vindo na minha mão, mano. Vai ficar assim, tá? Ó, não está lá, mano. Na minha mão, né? Não, não está lá. Não, não está lá. Ai, se põe o meu vai, mano. Se põe o meu vai, Barça. Não, não está lá. Está lá em mim. Se põe o meu vai. Não, não está lá. Puxa o meu vai. Oi, oi. Tá lá, rambiante. Ó, meu vai, grava aí, grava o meu vai, Barça. Tá gravando? Tá. Se põe o meu vai. O dele foi? Foi, não. Onde é esse xixi? Pode? Foi. Foi. Embarou. Eu nunca comecei. Não, não. Achei que o meu ia, Barça. Pega a minha mão aqui. Vai lá no... Nossa, mano. Achei que o meu ia. Eu tinha galinha ali, ó. A linha ali, ó. Não dava pra comer, né? Não dava pra pegar, não. Tinha quieto. Eu ia comprar uma tuba aí num pó e comer a linha dele. Vou tentar trazer. Grava aqui. Bem pouquinho, ó. Grava aqui, rapaziada. Tentar trazer. Vamos na carretilha aí, quem sabe? Nossa, eu vou trazer. Galera, ele tava com chicote, parça. Tava com chicote. Pode dar o zoomzinho lá, parça. Pode dar o zoom lá, mano. Pra tentar trazer. Mano do céu, hein? Cortou a varoa, rapaziada. Cortou a paroa, rapaziada. Olha aí, cortou a paroa, ó. Olha lá. Você é louco, parça. Pode pegar. Vai levantar aí só no bico. Mano, entra e fecha esse portão aí, mano. Não perde não, parça. Nossa, mano do céu. Tá rolando aí, parça. Nossa, mano. Vamos ver. Mano, pode dar o zoom máximo. Dá o zoom máximo. Vou tentar fazer uma capa. Dá o zoom máximo. Falou? Vai pegando os dois, beleza? Vou desligar de lado assim, ó. Fazer uma capa. Pode enrolar, mano. Pode enrolar, né? Pode enrolar, né? Acabou o carro, porque eu digo chegou. Cortou e já parou, fi. É nóis. Já foi, ó. Agora dá pra trazer, rapaziada? Eita, amiga, moleque, ó. Parece que eu tô num réu. Vou trazer ela aqui, ó. Vou trazer aqui, ó, vaziada. Peguei o, né, cara? Ó. Olha que o tanto de liga que ele tinha na rabiola. Olha aqui. Deixa o meu cabacá de monte de lado, mano. Vou colocar ali, rapaziada. Olha aqui, rapaziada. Quantas linhas que ele tinha na rabiola. Dá o zoomzinho aqui. Dá pra dar o zoomzinho? Dá. Olha aí, parça. O cara tinha rabiola na linha, mano. Na moral, velho. Na moral. Parça, chega aí. Já deu like? Hoje, no final do vídeo, eu vou tentar fazer o sorteio dela. Porque o site, nem o site tava carregando. Foi muito comentário, mano. Cês comentam demais, velho. Valeu, né? Vou tentar desembolar aqui, rapaziada. Ó, igual ontem. Cortou ou parou? Vou desembolar aqui, segura aqui, parça. Vou cortar aqui, mano. Ó, ó esse tirantinho de três que o cara fez. Do Rio de Janeiro, parça. Ó. Do Rio de Janeiro, mano. Estirante de três, ó. Eita, pegou. Olha que linha grossa que ele tá. Seu quatro. Seu quatro, seu quatro. Tô nem vendo. Vou cortar aqui, rapaziada. Desembolar, ó. Daqui a pouco eu já volto. Erguendo o meu. Opa, mais um relo. Fica aí, hein. É nóis? Já deixou seu likeinho? Já, parça. Você tá no celular assistindo ao vivo. Vem aqui, clica no joinha. Ô, na... Ô. Na humildade, parça. Dá aí, dá o chinelo aí. Ô, parça. Dá o chinelo. Dá o chinelo. Dá o like aí na humildade, mano. Mano. Dá o chinelo, parça. É nóis, rapaziada. Já volto com pipa no alto. Falou. Começou. E aí, galera. Pará. Vocês viram que ele não deu, tipo assim... Eita, pega. Tá erguendo ali perto de casa. Ó. Vocês viram que ele não ficou meio assim, né? Tipo assim, ó. Ele não ficou meio assim, ó. Então eu vou tirar um aqui, ó. Vou tirar um. Um aqui, beleza? Ó. Ou dois. Acho que eu vou tirar dois e dar mais uma envergada. Será? Eu acho que tem trisco, mano. Não fio, não? Acompanha, hein, galera. Mano, não estoura ali, não, por favor. Estoura assim. Estoura assim o quê, ó? Não vai estourar, não. Leva aí, leva aí. Vai estourar assim, barulho. Olha a minha linha de barro, mano. Ô, peraí, peraí. O que será? Ah, não cabe esse estouro. Ô. Desenrosca a rabiola aqui, mano. Ô, desenrosca a rabiola aqui, ó. Por favor. É o que for? Nossa, não, eu vou. Ainda, olha a coisa. O que foi? É o que foi? É o que foi? É o que foi? Não, é o que foi? Não, é o que foi? É o que foi? Dá um vizinho nele, pai. Agora ele tá muito pesado, hein, mano? Vai nele lá. Vem cá, pai. Galera, eu acho que, ó... Vem cá, rabiola, rabiola. Ó a rabiola, meu cachorro. Vem cá. Rabiola, eu acho que a rabiola tá muito pesada. O que você acha? Eu acho que não. Vou tirar a rabiola, rapaz. Tá muito pesada. Vai lá pra você ver, ó. Ó quanto eu desviro ele do lado, ó. Desviro, tá da hora, já vai rodar. Aí, vai dar uma hora. Tá da hora, vem aqui no mim. Tá da hora? Tá da hora? Tá tão da hora quase que ele afunda. Você viu? Quase que eu perco o biba. Eu vou tirar um pedaço de rabiola. Vai lá, vai lá, vai lá. Ninguém chama meu biba de bingoia. Ninguém chama meu biba de bingoia. Ninguém chama meu biba de bingoia. Óbvio, bato pro trânsito. Óbvio, bato pro trânsito. Aqui, ó. Vou tirar... Vou tirar mais ou menos aqui, ó. De rabiola. Vou deixar um tanto assim, ó. Tirar um metro. Tirei aqui já, ó. Tirei um pedacinho de rabiola, vocês viram? Tem um roxinho ali no alto, sim. Já era. Leva aí, parça. Tirei um pedacinho de rabiola, só tem R$ 3,91. Um fio de rabiola, só tem R$ 6,99. A picanha, só tem R$ 0,99. R$ 1,91. E ele por um preço, põe no saca-finta. O lombino de bordo, só tem R$ 6,91. A panceta, R$ 15,90. Pé de bordo, bordo, R$ 6,98. Ah não, vem sim, vai. Ah não, não tem não. Nossa, cara. Pô, cara, cortou três vezes a minha rabiola, mano. Facilão, mano. Cortou três vezes a minha rabiola, rapaziada. Sabonete, mano. Livre aí minha rabiola, mano. Cara, cortou. Ó, ó, a servidão também, ó. O cara tá passando a rabiola, seu otário, aqui. De novo. De novo, esse cara quer passar a rabiola em mim, mano. Ó, Rosinha, eu quero não passar a rabiola em mim, mano. Vai ficar assim não, pô. Cortou a minha rabiola três vezes, seu otário. Três vezes ele cortou a minha rabiola. Escolou mais da hora, mano, com a rabiola assim. Vê lá. Tá em choque. Ah, vou tacar nesse aí, mano. Tacar nesse Rosinha de novo, mano. O cara tá passando a rabiola, velho. Vem aqui em mim, vem aqui em mim. Pera, eu corto pela rabiola às vezes, mano. E na moral, é embatado, velho. É zica, passa a rabiola, velho. Só que eu passo a rabiola, entrega tudo a rabiola. Esse não, esse aqui fica fazendo assim, ó. Olha lá, fica vendo. Olha lá, fica vendo. Fica vendo aí o que ele faz, ó. Fica vendo aí o que ele faz, ó. Vou tacar por cima, mano. Ó. Olha lá o que ele faz, ó. Olha lá. Medroso, mano. Vou naquele lá mesmo. Putz. Foi. Corteu a parede pela rabiola. Fatiou. Dá o zoomzinho lá, molecote. É, no gregonete! Toma! Agora o Valrozinha. Vem, Valrozinha! Vem agora o Valrozinha, parça. Sem dó. Toma, pela rabiola. Esse pá ficou um trisquinho no meu, hein, mano. Dá um zoomzinho no meu lá. Dá um zoomzinho pela minha linha aqui, ó. Esse pá ficou um trisquinho no meu. Olha ele vindo, olha ele vindo. Grava aí. Mano, a primeira marcada que ele dá... Grava o que eu vou fazer. Primeira marcada que ele dá, velho. Ele vai vindo vindo assim, né? Eu vou puxar assim. Olha lá, olha lá! Vixe, já virou. Vixe, mano. Olha o outro aqui. Olha o outro. Olha o outro. Olha o outro aqui, Vino, ó. Olha aquele ladinho, ó. Nossa, tá rodando demais aqui ele, ó. Ele tá com muito vento, hein, mano. Vou puxar puxando nele, parça. Esse rosinha tá tirando, velho. Esse rosinha tá tirando de verdade, mano. Ele vem e para, ó. Fica vendo, ó. Olha lá, ó. Agora ele já era. Nossa, mano. Ele embola na mão. Agora já era. Nossa, velho. Ele vem e volta. Mano, fica vendo que eu vou fazer com o seu rodando. Dá o zoomzinho nele, parça. Dá o zoomzinho nele, mano. Dá o zoom. Só dá o zoom, parça. Já viu a hora que ele vinha, mano. Aí, ó. Tá vendo a hora que ele vinha. E a nossa raviola, né? O que a gente quer fazer com o dele, parça? Tá vendo, rapaziada? Ó, vamos juntar o dele assim, ó. Vem, vem. Desce uma vez que você vai ver, parça. Olha lá, ele tá descendo. Ele tá com vento dentro dele, hein. Tá com medo, né, parça? Olha isso aqui. Isso aqui é da hora. Ele cortou minha raviola, velho. Nossa, trombou as pipas, mano. O som, meu, lá, mano. Quando você olha lá, como ele embolou. Ficou com o toquinho. Vou tirar a rela assim mesmo. Vai, cagou, né? Tá com medo, né? Tá com medo! O que tá acontecendo, parça? 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 Olha lá, isso aqui, ó. Tá com medo, mano. Olha lá, o outro vindo. Vou sair daqui, que tá pegando pegado. Nossa, voltou. Mano, não escapou da minha mão, mano. Agora não, agora não escapou, não. Pode cortar para ele. Lá vai aí, parça. Não está para ele, aí. O chão parou ele agora. Vou cortar o parou ele agora. Grava aí. Ah, eu fui. Nossa, acredito, mano. Nossa, mano. Não foi, mano. Grava aqui, eu vou tacar o chinelo. Cortou o meu tacar o chinelo. Grava aí, grava aí, grava aí. Ah, meu, dele roscou aqui, ó. Tacar o chinelo, parou. Grava o dele aí. Tacar o chinelo, deixa aqui de lá, aí. Tacar o chinelo, ele cortou o meu, mano. Não vai, vai. Eu vi, eu vi. Aí, ó. Grava, grava aí. Já era. Já era, cortou o meu. Já era, porque é esse aqui agora. Vou parar. Agora foi. Agora foi, menininho. Agora foi, moleque. Agora foi, mano. Eu não vou perder esse aqui nem a pau, velho. Não vou perder. Não vou perder esse aqui. Vai no meu. Não vou perder, velho. Eu não vou perder esse aqui, mano. Grava lá os dois, o relo dos dois lá. Olha lá, cortou, parou. Vai parar. Olha só o que aconteceu, mano. Olha o do cara lá. Olha o dele vindo aqui. Olha aqui. Olha o do cara lá. Vai ficar no meio, pai. Dá um puxão, um subidão. Vai cortar ele. Vai travar na... Vou cortar o já, mano. Oi. Oi, né? O meu vai junto, mano. Valeu os dois. Bateou, mano. Não tô morrendo, não, mano. Fica aí, mano. Eu não tô morrendo, não, velho. É nó, rapaziada. Deixa seu like aí, molecote. É nóis. Aí. Vou mandar, ó. Mandar logo um salve. O que é salve? Deixa o nome da sua cidade aqui. Coloca o nome da sua cidade aqui agora. Qual cidade você é? Vou mandar um salve, parça. Vou mandar um salve aqui pro meu parceiro. Pro Brenex de Américo de Campos, valeu? O Felipe Ferreira que mandou falar. Salve pro Felipe Ferreira também, lá de Votoporanga. Que eu tenho meus colegas lá de Votoporanga. Ali da região ali, Fernandópolis. É... E é nóis. Salve aí pra vocês. Salve, eu digo, do Relo. Pega o meu lá, moleque. Pega o meu. Olha lá o verminho que eu cortei. Vai no meu, vai no meu. Ó, o meu é esse aqui. Acompanha aí, galera. Vou só passar a rabiolinha lá. Quem tá pra lá, mano? Você me matrou, amor. Ihhh! Galera. Nossa, já foi, já, tio. Já foi, já. Já foi, já. Já cortou? Já. Ah, foi os dois. Ah, foi o meu, mano. Ele cortou. Cortou o farol. Cortou o farol meu. Vem de mim, vem de mim. Valeu, galera. Vamos ver quem vai ganhar essa carretilha agora, hein. Parabéns quem ganhar. E quem não ganhar, já participa do sorteio da outra, hein. Já era? Participou do sorteio dessa aqui, chega aí. Essa aqui, ó. Ó. É nóis? Vamos que vamos. Vamos ver se vai dar certo o sorteio hoje, né? Tem que dar certo hoje! Se der certo hoje, só não pode desistir. Acompanha aí.